Tchau, 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 tchau Minasan saiko arigatou Popopopopoki Esse é o Funk dos Pock ostentação No recreio da escola eu arraso Ostentando meu Pock do Japão No Instagram close Tem até Pock de morango Ango, ango, ango Olá, japonésicos Não, você não está no vídeo errado Eu vi essas edições de Pock muito fofas Em formato de coração E eu falei, ah, eu vou Comprar para as minhas japonés E o que você vai achar no canal E eu também comprei Três desse daqui São fris De sabor Sangerina E olha, foco nessa Embalagem, câmera Foco nessa embalagem Já expliquei Foco nessa embalagem Olha que fofura Isso É uma embalagem daquelas tão fofas Que você termina de comer o doce E não quer jogar fora a embalagem E é claro que eu não vou sortear Apenas doces Eu tenho umas coisinhas aí do mario Que eu comprei no shopping um dia Eu não vou sortear apenas doces Porque doce a gente come Experimenta, ah, do Japão Legal, mas acaba A gente quer uma coisa que também Fica ali de acordação Nossa, ganhei do japonés Ganhei do sorteio japonés Então eu ainda estou juntando Coisinhas para sortear para vocês Nesse sorteio eu quero ter Pelo menos dois ganhadores Eu só estou postando esse vídeo Para avisar vocês Que eu já estou fazendo As preparativas para o sorteio do canal Então se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal Mostre para os seus amigos Porque se você não ganhar O seu amigo pode ganhar E como você mostrou o canal Para ele Você pode cobrar a sua parte dos doces E vocês podem dividir os doces Olha, vocês podem fazer um bom negócio aí Então mostra para os amigos Mais para frente Eu vou fazer um vídeo Com as regras do sorteio E mostrando os prêmios Então até lá Fique ligado no canal E boa sorte para você E mais para o próximo vídeo 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 E mais para o próximo vídeo